Uma estrela brilhando, eu sou um pedacinho do sol Coração sem destino, preso aos véus da poesia Sou uma estrela cadente Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Sou um cometa vadio, mas chamo teu nome Um mistério infinito de fogo, de luz e paixão Aventura sentindo Mergulhada em fantasia Sou um cometa vadio Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Faz um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Eu nem sei se uma canção começa Ou se as notas vivem soltas